Aí menor eu vou fazendo improvisado Pra cê ver como é que eu te mato E você aqui é recalcado Entende? Meu mano sem deboche Você passa e arrebenta o fio Com inveja de orote Trás pra canais de teste fruto Eu rimando agora no freestyle pra fazer meu conteúdo Entende menor? Vou te explicar improvisado Como é que eu te mato e seu freestyle é opaco Aí na moral improvisado Sua boca é um orfanato Dente da frente foi adotado E nem macio da frente foi adotado Enquanto o que tu tem na boca, otário Ele foi rejeitado Tá de sacanagem, olha só Eu vou fazendo meu freestyle agora A parada vai dar pior Entende? Como é que eu faço o free? Orochi não põe atrás do topo Tu com inveja tá aqui Eu também posso tá no topo E eu sei que eu posso Só que eu tô aqui fazendo freestyle porque eu gosto Só pra tu aprender meu mano No improviso eu posso fazer certe melhor de música Que eu nunca vou abandonar isso É um bagulho agora Minha alma revigora Você não sabe de nada Você tá chegando agora Você quer aparecer pra lançar sol Só que tu tem que aprender que mano Você não é um emissibão A minha boca é orfanato Eu te aniquilo Ainda bem que ela é orfanato Fica longe que nem é asilo Teu filho não mata Você fica de palhaçada Você falou de cor Nem vou gastar sua namorada Sabe por que que eu não vou gastar sua namorada? Porque eu não vou perder meu tempo Que ela já nasceu gastada É um bagulho suave Meu mano Eu vou chegar aqui tranquilo No freestyle isso improvisando Eu achava que tu tava bom Achava que tu era mc forte Mas pra tentar ganhar de mim Tem que abrir a boca e falar de Orochi O primeiro round agora atacando o mc Johnny O Sorochi estivesse aqui Ele ia falar um bagulho pra você na moral Tu só vai crescer nessa vida Quando tu parar de gozar com o meu pau É um bagulho muito sério Não mano, você é escroto Se garanta no seu Para de tentar ganhar falando dos outros É um bagulho muito sério Você fica pensando que tu evolui É um bagulho mano Que eu sou Johnny MC Não adianta me olhar com essa cara Pensar se a batalha atacar acabou Porque você tá pensando Que eu vou mandar decorada de avô Meu mano Na moral Eu tenho sapiência Se eu tiver que atacar alguma coisa Nesse placar explota Vou atacar inteligência Porque é o que tá dentro Não importa o que tá fora Porque você sabe meu mano Quem é bom chega e faz na hora Não precisa falar de ninguém Meu mano vai tomar no cu Eu sou sujeito homem A batalha é Kelly Viu Você falou de arrebentar o fio Esse é o proceder Com o chifre arrebento o fim Na porrada arrebento você Olha só o bando aqui na verdade Quando eu passo meu freestyle Vou mostrando a minha incapacidade Errou só de minha capacidade Então eu tiro mais Que dá um soco Se tem homem de verdade Mas eu sou Como é que eu penso que você Aqui é um vacilão Você me atacou Agora olho e retorno Daqui a pouco ele me veja Porque eu nunca fui bom Tá desagalando e roubando Então vamos ver que eu vou chegando E no freestyle eu vou te explicar Fique racionais Tu não falou de amor Mas olhando pra tocar A mão na peste Jesus chorou Tá desagalando e roubando Então vamos ver que eu te amazo No freestyle Porque é que vai dar melhor Entende meu mano Fala pro povo Você não me ganhou Você não é homem Então tenta de novo Calma aí, calma aí Johnny MC O MC é o gerente Não, deu não Deu não Deu não Barulho, quem gostou Barulho, quem mandou pro freestyle O MC Johnny Barulho, MC Almirante MC Almirante MC Johnny Barulho, quem quer ver O MC Johnny Barulho, quem quer ver Um minuto e meio E aí Vem Aí Ó Aí Batalha do tanque O que vocês querem ver? Tanque Isso é roda cultural Porra, batalha do tanque O que vocês querem ver? Tanque Isso é roda cultural Batalha do tanque O MC Johnny Na batalha Amassado por Almirante Não tem problema Vamos andar no poema Como é que eu te mato E ainda não eu tenho esse sistema Como uma criança Você tá se exaltando Você me ganhar da batalha A borda que você tá sonhando O bagulho é louco Eu vou dizer Quem me olhou chorou Que é o Jesus hoje Quem vai chorar aqui é você Olha só Vou te responder Eu alcanço Sinceramente você falou Calma que é manso Entende meu mano Como é o alcanço Como ele é corno E tem calma Porque ele é pai manso Caraca Você é muito engraçado Caraca Tá bravo no improvisado Achei que se eu falar Eu vou caô Mas engraçado Que isso Tá te chupando Meu avô Olha só Mano procedeu Como é que você falou De graça E vai perder aqui Na R&D Entende meu mano Não procedeu Porque até fazendo graça O seu MC melhor Do que você Então se liga meu mano Você faz negócio MC de WhatsApp Se tu é engraçado Em pé faz stand-up Tá ligado mano Que anime esse baile É engraçado Tu faz stand-up Se é bom tu faz freestyle Olha só Eu faço freestyle Só vou te entender Como é que eu faço A minha rima no detalhe Entende Meu mano Olha só Aqui no ronco Entende Como eu O dente dele Tá no topo Caraca que bom Meu dente tá no topo Penalte você não Eu sou O Johnny MC E se você estivesse no topo Hoje que tu ia cair Você é o Johnny MC Eu não tô no topo Porque sou o que eu quero Aqui eu evoluir Entende meu mano Eu não vou te dizer E não se você é mais um MC E você Digo igual você Caraca Sou Johnny MC O MC que está lento Começou a batalhar Por causa de mim Se liga meu mano Esse que é o proceder Boa sorte Muita boa sorte pra você Terceiro round Vocês pediram Johnny MC MC Almirante Batalha foi boa Pra onde a batalha é rapaziada? Padrão é louco aqui Johnny Almirante Almirante Johnny Vocês conhecem os dois Agora foi o barulho Quem gostou da rima do freestyle Do MC Johnny Marulho Quem do terceiro round Preferiu a rima do MC Almirante MC Almirante MC Johnny Johnny pra final